Este curso foi criado para você que quer aprender a utilizar o Canva, uma ferramenta online e gratuita de design gráfico com a qual você vai poder ganhar autonomia para criar os seus próprios materiais, sejam eles informativos, didáticos, comerciais, apresentações e também, é claro, os seus posts para as redes sociais. Meu nome é Leila Adriano Stoic, eu sou professora, sou empreendedora, sou a criadora da Escola Digital Sem Mistérios e uma fã do Canva. Nesse curso, nós vamos juntos, então, conhecer todas as funções e ferramentas disponíveis para você criar as suas artes na versão gratuita do Canva. Aqui a gente vai se concentrar realmente na versão gratuita. E, justamente, quando nós estivermos aí conhecendo essas funções, você já vai poder criar as suas artes. Nós vamos também conhecer algumas noções básicas de design gráfico para melhorar a qualidade dos seus layouts. Nós vamos criar uma identidade visual para os seus projetos. Você vai criar também artes e vídeos para as redes sociais, posts para o Instagram, para o Facebook, carrossel, vídeos curtos, reels, stories e tudo o que você quiser. Porque esse módulo do curso das redes sociais, ele fica em aberto e você pode mandar as suas sugestões. Se possível, eu vou gravar uma aula para você. Nós vamos criar infográficos, imagens para sites, para blogs, apresentações estáticas, animadas e também narradas e até com vídeo. Nós vamos criar e-books e revistas digitais, mini sites e portfólios, cartão de visita digital interativo e escaneável, link para a bio do Instagram também interativo e animado, se você quiser, é claro, não é? E além de tudo, além de tudo, você vai poder enviar então as suas perguntas e as suas sugestões e vai poder receber então as suas respostas com uma aula exclusiva. Eu respondo todas as perguntas dos meus alunos em até, no máximo, 24 horas. Então, tenha certeza, você não está sozinho, você não está sozinha nessa. Você tem acesso vitalício ao curso e receberá todas as atualizações anuais, eu faço uma atualização anual desse curso, gratuitamente. Mais de 70 mil pessoas já confiam no meu trabalho e você também pode confiar sem medo, porque você tem 30 dias de garantia total de satisfação com esse curso.